Pensando o que? O que que manda em casa aqui sou eu A mulher fala assim, um negócio O que fala mais alto é eu A mulher falou, vai lavar a louça Eu falei, já vou! Ah, manda aqui é eu O que que você tá falando aí, Edivaldo? Oi, bem Não, não é nada não, eu tava pensando sozinho aqui, alto Vem aqui Pra que? Rapidinho Oi Ai, pra que isso, bem? Ui Não, não, você tava falando um negócio ali Nada demais não Ai, para Ô, meu Deus do céu, ó Ai Ah, meu olho, pra que isso? Nossa Ui Ai Nossa Obrigado, amor Ai, eu te amo Então, como eu tava falando, gente Mas aqui sou eu mesmo Eu mando aqui, tá? Tchau 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 Tchau